Meus amigos, terça-feira, estamos no mês de junho, caraca, esse ano maluco tá em junho já, e estamos aqui com mais um episódio de Madden. Episódio passado foi bom, cara, conseguimos tirar aquela tristeza que foi levar uma sova pro Mahomes ganhando de Giants e Raiders. E hoje, a gente vê daqui a pouco. Primeiro, golinxsports.com.br, o seu portal de futebol americano no Brasil, o maior da América Latina, acessa o primeiro link na descrição. Gretão, roda essa vinheta maravilhosa, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golinxsports, meus amigos, e agora estamos na semana 8, que é a nossa semana de folga. Que maravilha, cara, semana de folga é sempre uma maravilha pros jogadores descansarem e tal. Primeira coisa, bye week. Então, o Melvin Ingram tá perguntando aqui como é que a gente devia fazer as coisas. Na moral, estamos bem, cara. Eu vou falar pros caras darem uma descansada, porque de verdade, a gente tá... O Melvin Ingram falou aqui, eu acho que a gente mereceu e realmente mereceram, cara. Então, aumenta a moral e tudo mais, aumenta a... Diminui a possibilidade de lesões e tudo mais. Vamos ver os novos jogadores que vão lesionar. Então, o Io Nairis não tá interessado. Ngakui não tá interessado. Marques Valdez Cantley não tá interessado. Lakeham Tomlinson não tá interessado. Marvin Jones, eu não tô interessado. Nem o Trey Herndon e nem o Jawan Taylor. Então, meus amigos, me desculpem, eu vou só ir embora daqui. E agora, vamos escaltar os jogadores, vai. Muito bem, agora podemos avançar a semana, porque a gente vai pegar Eagles e Colts em sequência. Ai, meu Jesus. Ó, vamos enfrentar um X-Factor DT, que é o Fletcher Cox, e ele realmente é monstro. E eu apertei errado de novo, que eu não tô preocupado em parar o cara. De novo, velho. Mas tudo bem, a gente tem que vencer os Eagles, e esse é o nosso único objetivo. Vamos ver se tem mais algum jogador útil que apareceu aqui pra gente assinar. Marvin Jones, Trey Herndon já foi. O Earl Thomas e o Philip Dorsett. O Philip Dorsett, eu vou assinar com ele, apesar de estar um pouquinho caro, vamos ver. Ele tá feliz de ficar, então beleza. E o Earl Thomas também, porque eles são titulares. Então, eles não são caros, a gente tem Cap Room, eu acho que vale a pena. E aí, os caras que a gente vai perder aqui, eu assino na Free Agency, esse tipo de coisa. E aí, eu vou só escaltar os jogadores aqui rapidinho. Só pra vocês verem uma coisa, eu nunca mostro os Scouts aqui, mas vale a pena, porque eu tô num momento aqui dos Scouts, olha que interessante, que aparecem alguns ouros no meio do... Ó, um talento de primeira rodada que tá no 43, o Tadeus Bolden que tá no 40, então vale a pena fazer isso, cara, pra descobrir esses jogadores, entendeu? Então, beleza, meus amigos, é isso. Vamos enfrentar os Eagles que tão 2-5. Eu me preocupo mais com times que tão mal do que o contrário, cara, porque geralmente é tenso de enfrentar, tá ligado? Ah, cometi um erro aqui. Eu falei que esse vídeo eu ia estar com a camisa do Trevor Lawrence, então a primeira coisa que eu vou fazer, colocar a camisa do Trevor Lawrence, que eu tenho, que é a camisa que chegou aqui na minha linda casa. Qual que é ela? Classic Alternate? Não, é atual, ela é atual, ela é atual, ela é atual. Caraca, tem todas, velho, que da hora. Não, é a Current Home Option. Current Alternate. É essa aqui. Essa aqui, velho, só que a Color Rush eu queria, vamos ver. É essa, essa aqui. E agora eu vou trocar de camisa, se liga. Pronto, meus amigos, estamos fardados de Trevor Lawrence, cara. O pessoal sempre pergunta, onde você compra as camisas, onde você compra as camisas? Pessoal, eu importo, eu trago de fora, aqui no Brasil não tem. Muitas vezes eu compro réplicas pra usar de cenário pros vídeos, mas eu não divulgo pra vocês. Então, mas não é aqui no Brasil, porque realmente o preço é muito, muito alto, tá bom? Então, mesmo lá fora o preço é alto pra Cacilda, mas essa camisa aqui é bem bonita. Então vamos lá, meus amigos, vamos passar o loading aqui e começar o jogo contra os Eagles, cara. Vou falar pra vocês, eu não quero pegar leve nesse jogo, não, cara. A gente tá jogando fora de casa, mas é um oponente que tá 2-5 e a gente tá, tipo, velho, o time de Super Bowl, cara. 6-1 é um baita de um desempenho, então eu realmente quero mandar bem aqui. Ah, não chegamos na linha de 25. Eu fui tentar fazer os jukes e não deu certo. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Vamos começar correndo com a bola, com o James Robinson aqui, tranquilo. Cadê minhas corridinhas? Travis Etienne correndo pelo meio. Ah, vamos, vamos com o Travis Etienne mesmo, então. Os caras estão com dois safeties, a marcação bem próxima ali, beleza. Marcação tranquila, não vou alterar a jogada, não. Vamos correr por aqui. Olha o Travis Etienne, maravilha. Avançou 5 jardinhas, tá ótimo. E o jogo não vai me travar, jogo. Não vai me travar, não tem motivo nenhum pra esse jogo travar, velho. Eu vou correr mais uma aqui, porque é um negócio, cara. Segurar o jogo corrido vale a pena, cara. Vamos ver se dá certo aqui. Bela marcação. Ah, um dos meus gordão ali fez muita caca. Agora a gente vai ter que enfrentar uma terceira pra três. O bom de terceira pra três é que é sempre uma double, double, como é que chama? Double hazard, né? Então a gente pode tanto correr com a bola ou não. Vamos ver o que que dá aqui. Tim Tebow com a bola tranquilamente. Maravilha, vamos. É isso, Travis Etienne. Que bela corrida. Tenho uma falta na jogada. Só falta ser um holding meu. Vamos ver. Illegal Block in the back. Ah, não, cara. Na moral, DJ Charki, o que você tá fazendo, meu brother? Mas tudo bem, porque a gente conseguiu a primeira descida mesmo assim. Então, é... Nossa, o jogo tá me sugerindo umas jogadas muito bizarras. Golem, escolhe você as jogadas. Ah, tá de boa, cara. Eu sei que a maioria do pessoal que tá começando a jogar Madden faz isso também. Todo mundo aqui sabe que eu não sou o melhor jogador no joguinho. Então não tem problema nenhum. Vamos com o Trevor Lawrence aqui. Ah, não, cara. Não, ele vai retornar muito. Não, o jogo para de travar. Não, velho. Ah, eu apertei o slide e não deu tempo de slidar. É, Golinzão. É, Golinzão. Quarterback foi bonito, mas é a vida, velho. Vamos. Ah, vamos, velho. Muito bem, meus amigos. O touchdown foi pesado. Foi triste de se ver. Mas agora a gente tá avançando bem. Tamo no segundo quarto já. E o Trevor Lawrence tá em Omaha. Então eu consigo ver a cobertura aqui da defesa. O jogo corrido tá funcionando, que é uma beleza. Então a gente vai continuar com ele, porque sempre vale a pena. Tamo na linha de 30 e vamos que vamos. De pouquinho em pouquinho. Cara, vamos lá. Eu vou tentar fazer um passe agora. Tamo numa primeira pra 10. Dá pra dar uma arriscada. O jogo tá me sugerindo bastante fazer RPO, cara. Eu vou tentar. Ó, ele até me ensinou aqui como é que joga, né? É, Run Pass Option. Você vê que tem o passe. Você passa, senão fica com o seu Running Back. Então vamos ver se eu consigo fazer o passe aqui. Não rolou. Não rolou, não rolou, não rolou, não rolou. Ai, boa, Trevor Lawrence. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu pensei que ele ia, na verdade, fazer... É, mandar pro Running Back. Mas pelo jeito eu que devia ter apertado esse botão. Muito botão pra mim. Eu não sou tão inteligente assim. Vamos uma Read Option. Agora que é diferente da Run Pass Option. Aqui você decide se fica com o seu Running Back ou não. Vamos lá. Mandei pro Running Back. Mandei pro Running Back e foi bom pra caramba. Vamos. Meu irmão, que jogada, cara. Que jogada. Vocês viram essa? Eu tive que mudar pra Slant porque eu vi que os caras estavam sem safety, querendo fazer uma marcação super apertadinha. Então, olha a recepção que o Felipe Dorset fez. Mas eu acho que não foi touchdown. Caraca, não foi touchdown, velho. Como que não, cara? Mas beleza. A corrida tá dando certo. Então, agora a gente vai fazer essa corrida aqui. E vai dar certo também. Vamos, James Robinson. É isso, cara. Beleza. Agora é pela primeira vez enfrentar o ataque dos caras. Hora de enfrentar Jalen Hurts, cara. Tô curioso pra ver esse ataque aqui. Tô curioso pra ver quem tem. Jalen Rhaegor, Devonta Smith, quem mais? Vamos ver. Quem que é o 26? Ai, que olé que ele me deu. Quem que é o 26? Sanders? Emmanuel Sanders? Quem que é esse Sanders? Tô curioso agora. Two-minute warning. Muito bem. O Jalen Hurts tá um pouquinho pressionado. Ele aqui já errou alguns passes, mas também acertou outros. A gente tem que marcar aqui, ó. A gente tem que marcar isso, cara. Na moral, a gente tem que marcar isso. Olha o Devonta Smith aí. Que coisa linda, Devonta Smith. E eles tão correndo aqui. Eles tão correndo aqui. Olha lá. Jalen Hurts vai correr, levou o sec. É isso. É isso. Eu vou até tentar... Eu vou até pedir um timeout aqui, cara. Porque segunda pra 12 eu quero ter essa bola ainda mais uma vez. Porque eles vão ficar com a bola no segundo tempo. Eu vou ficar de olho aqui no Running Back. Se o Running Back for pro bloqueio, velho, eu nem vou fazer nada. Ó, ó. Ó ele correndo com a bola. Ó ele correndo com a bola. Ah, ele não sofre fumble, né? Palhaçada, cara. Beleza. Nosso passe... Nosso plano deu errado. Eles tão numa primeira pra 10. Faltando um minuto. Eu já usei dois timeouts. Não vou usar mais também. E... Eu só não posso... Isso! Isso! Ai, quase que eu intercepto. Mas foi uma baita jogada. Porque eu entrei bem na linha de passe, cara. Isso foi lindo demais. Só que na moral, se eu tivesse interceptado essa bola, velho... Se eu tivesse interceptado essa bola, velho, tudo seria diferente. Mais uma vez eles tentaram o Sleep Screen. Já é o segundo que não deu certo. Terceira pra 10. Eu vou dar uma pressionada aqui. Mas vou ficar de olho nos slants também, cara. Vamos ver. Correr eles não vão. Até porque eles não correram até agora, cara. Ó, corte pra dentro. É só não deixar escapar. É só não deixar escapar. E eu vou pedir o timeout aqui porque eu quero ter a posse da bola ainda. Eles vão chutar o fio de gol, será? Vão, né? Daí dá pra chutar o fio de gol. Puta, e daí acho que tá fácil o fio de gol ainda. Vamos ver se eu consigo bloquear. Se não der, cara, a gente tenta fazer um touchdown mais uma vez aqui sem timeout mesmo. Vamos. 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 É isso! Vamos. Caraca, eu já tô pra conseguir... Olha o gordão correndo. Olha o gordão correndo. Eu já tô pra acertar um bloquinho de fio de gol há muito tempo. Olha o gordão correndo e ninguém chega. Ah! Matthew Yonaires correndo. Eu fiquei, tipo, tentando que o 41 não me pegasse, mas aí ele chegou primeiro. Caraca, que coisa linda, velho. De uma linha de fio de gol pra outra agora. Eu tô vendo aqui que a marcação é em zona, então eu vou tentar mandar a bola pro Teeble aqui. Ah, não! Ah, não, cara! Na moral, o Trevor Lawrence não tava deixando fumble nenhum e agora em um sec, Trevor Lawrence. Em um sec, meu irmão! Pô, aí é feio demais, cara. Aí é feio demais. Depois da jogada defensiva que seu time fez, meu brother. Saiu de campo. Droga, cara. 17 segundos. E os caras tão sem time out agora, mas também tão na metade do campo, velho. Então, na boa, que final maluco foi esse. Ah, ele fez um passe on the run. Desgraçado. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Bola deles, mas só no segundo tempo. Não vai dar tempo. Caraca, eles nem pediram nada. Eles vão tentar chutar, mas não vai dar tempo. Boa. Então, 7x7. Mas foi uma jogada boa, velho. Ele jogou na corrida. Essa foi linda. Mas agora a posse de bola é deles de novo, cara. Caraca, que primeiro tempo encardido dos Eagles. Os Eagles são um time encardido, cara. Não tem jeito. Os caras podem estar ruins, podem estar bons. Eles são encardidos. Nossa, a bola deu aqui, cara. A Gresil. Ei, foram eles que se mexeram aí. Essa falta foi deles, certeza. False start claríssimo, cara. False start claríssimo. Eu vi ali. Muito bem. Estamos numa terceira pra 6 agora. E agora a gente tem que impedir os caras aqui, mano. A gente tem que impedir os caras aqui. Eu vou ficar com o Van Der Ash monitorando ali o jogo corrido, porque eles vão fazer passinho curto, né? Não tem dúvida. Desgraça. Mano, os caras estão encardidos, velho. Mas é terceira pra 5. Eles estão tipo, primeira, segunda, conseguem na terceira. Primeira, segunda, conseguem na terceira, tá ligado? Então agora terceira pra 5. Mais uma chance. Só que dessa vez os caras não vão, velho. Os caras foram, velho. Desgraça e não solta a bola esse cocô de Jalen Hurts. O Trevor Lawrence, primeira escolha geral. O cara já me soltou duas bolas ridículas, cara. Na moral, o que a Filadélfia faz com o Trevor Lawrence, cara? E o Jalen Hurts segurando a bola, fazendo um jogo maravilhoso contra a Jackson, viu? Beleza, fizeram uma movimentação, colocaram a bola do lado. Tô sentindo que vai ser uma corridinha aqui pelo meio. Corrida pelo meio, não pode deixar passar. Quando eu adivinho a jogada, o time não pode deixar passar, velho. É isso. É isso, velho. Boa. Conseguimos sacar o cara. Melvin Ingram, meu herói. Terceira pra 13. E agora é só a gente fazer uma cobertura bem leve, bem tranquila. E acabou o terceiro quarto. Ai, droga. Como eu tava dizendo, uma cobertura bem leve, bem tranquila. Pra não deixar os caras aqui fazerem primeira descida, cara. É isso. É isso. Ó lá, ó lá. Ó os caras. Ó os caras, velho. Ó os caras. Se bem que aqui era melhor eu só ter batido na bola, porque agora eu vou começar lá de trás, mano. Mas uma interceptação é boa pra moral. É boa pra moral, tá ligado? Então vamos começar correndo aqui, porque o Trevor Lawrence deve tá meio desgastado emocionalmente também. A corrida tá dando certo. Então vamos começar correndo. É, mais ou menos. Muito bem, saímos do buraco e os caras colocaram um safety só pra me defender, velho. Isso aqui não costuma dar certo, meus amigos. Beleza, só uma primeira descidinha, tranquila. Talvez uma segunda curta. Segunda pra íntias. Segunda pra íntias a gente corre e resolve ou uma coisa ou três, tá ligado? Então vamos lá. Vamos fazer uma corridinha aqui. Ver se a gente consegue avançar algumas jardinhas. Ó, ah, ó louco, juizão. Na moral, personal foul, roughing the mask, face mask, face mask, vamos. Travis Etienne está com o externo machucado e não vai poder voltar pra esse jogo. Então agora temos Travis Etienne. Ah, era o Robinson que machucou e o Travis Etienne é a substituição, na verdade? Eu não entendi, mas tá bom. Olô, caraca, os caras... Ô, juizão, você vai ter que começar a dar uns cartão aí, velho. Na moral, velho, duas dessas seguidas é eject, mano. Mais uma, sério mesmo, machucando meus jogadores, cara. Isso não se faz. Os caras querem ganhar fazendo isso? Isso não se faz, meu irmão. Isso não se faz. Travis Etienne, é com você, meu brother. É com você, meu brother. É isso, vamos. Três minutinhos, gastar o relógio, fazer touchdown, segurar depois e vamos. Nosso ataque corrido não é bom, mas hoje estamos com 99 jardas. Na verdade, isso é por um bug do jogo que... Se eu tô jogando com quatro minutos de duração, todo mundo joga com a duração completa. Então, tipo, eu não tenho o mesmo tempo pra fazer as paradas. É só isso, tá ligado? Mas beleza, estamos correndo bem com a bola. Vamos dar uma queimadinha no relógio agora e vamos ganhar esse jogo, velho. Cara, estamos com a faca e o queijo na mão. Primeira pra gol, na linha de uma jardinha. Os caras não começaram a gastar os timeouts ainda, mas a gente tem, ó, 1 minuto e 18 no relógio, cara. E agora, se tudo der certo... Beleza! Não é nem tão ruim, na verdade. É porque eles vão ter os timeouts, tudo bem. Mas a gente continua na cara do gol e a gente pode tentar isso mais, tipo, quatro vezes e tá de boa, tá ligado? Se não der certo nem agora nem depois, a gente chuta o fio de gol e eles ou vão ter pouco timeout ou pouco tempo no relógio. Mas tudo bem. Eles têm pouco ponto, isso sim. 14x7 e agora a gente precisa segurar os caras que vão fazer uma campanha de 1 minuto e 11 com dois timeouts. E é isso, tá ligado? Então, vamos que vamos. Agora é isso, meus amigos. A gente tem o Darren James em X-Factor. Olha que coisa maravilhosa. E agora a gente só não pode deixar os caras avançar muito, velho. É isso, ó. Ele vai correr com a bola aqui? Não, fez um passinho, um cocôzinho pro lado. Tá tudo bem, velho. Vocês vão ver tudo agora, hein? Ah, meu amigo. Na moral, se a gente ganhar esse jogo, a gente fica 7x1. Eles estão fazendo o review. Pra mim é irrelevante o que que dê esse review. Vamos ver o que que vai dar. Segunda pra 11. Acho que eles revogaram aqui. Tá bom, então. Vamos lá. Eu vou ficar com o Darren James aqui, que ele tá em X-Factor. Então, sempre vale a pena. E o que que o X-Factor dele faz, velho? Eu nem sei. Eu nem sei, velho. Mas eu só vou ficar marcando o Dallas Goddard aqui. Não deu certo. Não deixa o cara sair, velho. O negócio é não deixar o cara sair. Usar um timeout, então não saiu. Maravilha, velho. Vamos dar uma leve blitzada agora. Só pra enganar um pouco. E o Van Der Esch tem que marcar o Dallas Goddard imediatamente. Eu já vou ficar até aqui, ó. Eu já vou ficar até aqui, porque o Dallas Goddard não pode ficar livre. Ah, esse passo foi muito fácil. Esse passo foi muito fácil, velho. 50 segundos. Eles vão correr um pouco agora. Vamos, vamos, vamos. Ai, até eu vi essa. Até eu vi essa. Boa. É só não deixar sair de campo e deixa o relógio queimar. Eles vão ficar jogando, fazendo jogada rápida atrás de jogada rápida. E tá tudo bem, velho. O fio de gol não é suficiente. Tá tudo bem, velho. Vai, corre. Ah, eu ia muito dar um hitstick nele agora. Eu ia muito dar um hitstick nele agora. O jogo já tá colocando situação de Hail Mary. Não acho que é o caso. Mas tá tranquilo, velho. Ó, o Running Back ficou pra marcar, hein. Running Back ficou pra marcar. Fizeram o passe longo. Beleza. Nada. Nada. Vamos ver se eles tentam de novo. Segunda pra 10, faltando 12 segundos. Eles tentando assim, uma hora é capaz de dar certo, né. Esse é o medo, né. Eu vou com o Miles Jack aqui fazer pressão, velho. Eu vou com o Miles Jack fazer pressão, velho. Vamos. Vamos. Ah, fizeram um passe rapidinho ali que foi bom, hein. Acabou. Acabou. Não dá mais tempo de nada. Que jogo encardido, irmão. Meu Deus. Maravilha, velho. O objetivo era ganhar dos Eagles e a gente ganhou, cara. Mas que jogo encardido, na moral. Vamos ver aqui. Enfrentamos o X-Factor DT e ganhamos, velho. Então agora 500 de XP pra linha ofensiva. O Fletcher Cox não fez nada. O Trevor Lawrence fez muito. E agora vamos pra próxima semana contra os Colts. Hora de pegar os Colts que estão 5-3, velho. Vamos dar uma olhada em como tá a divisão falando nisso? Standings. Estamos na frente da nossa divisão. Não, calma aí. Quero ver divisão por divisão. Ravens estão 6-2 liderando aqui. Aí na UFC Sul. Jaguar 7-1 chama Jet 7-1. Ai, eu não quero viver nesse mundo. Chief 6-2. Não sei como, porque a gente levou uma sova lendária deles. Packers 6-2. Stand 6-2 com Bucks logo atrás. Football Team. Ah, é. NFC East super fiel. Todo mundo se ferrando. E aí NFC West com os Rams 7-1. Ou seja, estamos no top 3 melhores times da liga, cara. E isso é maravilhoso. Então agora eu só vou escaltar os jogadores rapidinho e a gente enfreita os Colts. Queria dizer pra vocês que... Esse Colts tem Baker Mayfield de quarterback titular. Ele tá absurdo. O time tem um overall 89. E é um time muito forte, cara. E a gente ainda tá jogando fora de casa, tá? Então a gente vai ter que dar tudo aqui. O Trevor Lawrence definitivamente não jogou bem a última partida. O jogo corrido foi muito eficiente. A defesa também foi bem. Mas o Trevor Lawrence deu uma cagadinha aí. E a linha defensiva dos Colts a gente sabe como é monstro. Tem o The Forest Buckner. Tem o 53, o Darius Leonard. Então realmente vai ser tenso aqui. Então a gente já vai arriscar um passe já nessa segunda pra 8 aqui. Pra ver como é que tá essa defesa dos caras. Pra ver se a gente consegue arriscar alguma coisa. Ô nossa senhora. É meus amigos. Vai ser um pouco mais difícil do que a gente pensa. Vamos ver se eu consigo aqui fazer uma jogadinha. É isso DJ Chark. É isso DJ Chark. Cara, você precisa ter jogadores que você confia. Fourth and inches? What? Fourth and inches? What? Na moral, velho. Uma recepção linda dessa. Eu vou arriscar aqui. Que se dane. Eu vou arriscar aqui. E ainda teve falta na jogada, hein. Se for falta a minha eu vou ter que chutar o punch, velho. Eu não acredito numa parada dessa. Foi falta a minha. Ah, mano. Na moral eu vou ter que chutar o punch, cara. Na moral a gente fez uma puta... Um puta de um passe, velho. Agora eu tô triste demais. Vamos. Nossa, vamos ver se eu consigo tirar essa bola lá pra trás. Ah, ele vai pegar. Ele pediu fair catch. Não foi ruim, mas foi na linha de 27. Agora eu defendo o Baker Mayfield, que deve ter uns jogadores... Michael Pittman Jr.? Quem mais? Quem mais aqui, velho? Caraca, deve ter uns jogadores absurdos nesse ataque dos cultos. Vamos lá. T.Y. Hilton. Eu vou com o Hayden aqui. Vamos lá, Baker Mayfield. Me diz o que você tem, cara. Nossa, essa eu podia muito ter defendido. Uh, que lindo hit stick. Pena que ele não soltou, porque o hit stick foi lindo. Harris? Será que é um Deonta Harris? Não sei. Vou com o Van Der Ash aqui. Vou com o Van Der Ash marcar o Marlon Mack aqui, velho. Baker Mayfield, o que você quer da vida? Ah, até eu vi essa, velho. Meus jogadores estão um pouco devagar demais, hein? Vamos, vamos. Ah, vamos lá. Segunda pra cinco. Eu vou dar uma blitzada aqui pra ver o que acontece. Só pra ver se a gente consegue ter uma chance. Mas os caras também podem correr com a bola. Então eu vou com o Hayden aqui e vou marcar pelo meio. Não. Foi passe, sec. É isso, é isso. Tudo certinho. Vamos. Vou tentar uma marcação homem a homem nessa terceira pra onze aqui, tá? Mas aqui é uma jogada clássica de passe. E eu só não posso deixar os passe óbvio. É isso, velho. É isso. Ah, não trava jogo agora. É isso. E ainda foi lindo porque eu que fiz o botão. Então talvez não acontecesse se o solo tivesse apertado o botão. Fico muito orgulhoso quando isso acontece. Então vamos, velho. Caraca, na moral, é isso, cara. Nenhum turnover. A gente teve que chutar o punch. E agora a defesa apareceu. E é isso que importa, cara. A defesa aparecer é o que importa. Então vamos correr aqui com o Etienne. Ai, velho. Não consegui escapar. Na moral, essa linha defensiva dos Colts é uma parada absurda. Então a gente tem que tentar fazer passe rápido, cara. A gente tem que tentar fazer passe rápido ou se descolar rápido. A gente tem o Tim Tebow, que é um monstro. E a gente tem aqui também, ó. RB. É isso, é isso. Quem que era esse, velho? Era o Dorset, Felipe Dorset. O bom do Felipe Dorset é que ele é rápido. Então estamos em Omaha. E já dá pra ver aqui que eles estão fazendo uma marcação por zona. Mas me parece que ele vai ficar livre ali imediatamente. Então eu vou tentar mandar no X aqui. É isso. Tá vendo a importância do Omaha, cara? Eu consigo ler a secundária e eu consigo ver se eles estão homem a homem, se eles não estão e tudo mais. Então vamos uma corridinha aqui, uma inside zone. Ó, vocês podem ver que o cara que tá marcando o DJ Shark, ele vai pra trás ali. Ele vai na quarter flat. Então provavelmente... Droga, eu tava fazendo teoria, cara. Muito bem, tamo numa situação um pouquinho mais complicada aqui. Estamos numa terceira pra 11 aqui. Que ou eu mando pro Teeble ou eu mando pro Shark. E eu acho que vai ser pro Teeble. Ai, vamos, Teeble. É isso. Que linda jogada, Tim Tebow. Na moral... Oh, eu preciso mudar a camisa dele pra 85, cara. Vocês já falaram isso? Já eu não mudei. Eu preciso mudar a camisa dele pra 85. Na moral, Tim Tebow, essa foi linda demais. Então, a gente teve que chutar um punch na primeira campanha, acontece. Na segunda, a gente conseguiu uma interceptação primorosa. E agora tá 7x0. Vamos que vamos. É isso, velho. Caraca, perfect timing user pick. Duas interceptações do Shaquille Griffin. E essa, no momento que eu apertei, eu me arrependi, velho. Porque eu devia ter só disparado da bola, tá ligado? Devia ter jogado a bola longe, mas o Shaquille Griffin fez uma interceptação monstra num passe que eu pensei que eu fosse ceder muita jarda. Meu irmãos, a defesa tá voando demais. Eu preciso elogiar o Trevor Lawrence também, porque eu não pensei que ele fosse estar bem melhor nesse jogo. E ele tá muito melhor. E agora é a gente controlar esse jogo, velho. Agora é a gente não deixar mudar o momentum do jogo aqui, cara. Agora é a gente fazer as coisas com calma. Não ficar exagerando nas paradas. Não dar interceptação. Vamos com calma, velho. É, meus amigos. Estamos na cara do gol com a faca e o queijo na mão. Eu vou inverter isso daqui, porque é sempre melhor você fazer a sua jogada pro lado maior, tá ligado? Então vamos tentar o slipscreen aqui. Os caras têm... Olha, olha, olha isso. Eu vi, eu vi que isso ia acontecer. Eu vi que isso ia acontecer, porque o Travis Etienne já tava com o Darius Leonard grudado nele, velho. Não tinha nem como. E agora a gente perdeu jarda pra caramba que a gente precisa recuperar, tá? Então eu vou colocar o Felipe Dorset aqui pra entrar pelo meio. E vamos ver se a gente consegue mandar a bola pra ele. É isso. É isso, Felipe Dorset. Os caras vão me mandar uma blitz agora, velho. Toma essa blitz queimada agressiva aí. Na moral, os caras tão avançando bem demais aqui, velho. Eles usaram o segundo timeout agora. E é tipo assim, quando parece que eu tô com o campo dominado, ele faz um passe e ganha jarda pra cacete. Então eu realmente preciso tomar cuidado aqui, velho. Eu vou com o Jack aqui. A gente tem que pegar... Olha, tá vendo? É exatamente essa jogada, sabe? A gente tá um microsegundo, milissegundo de pegar o Mayfield e ele faz um passe pra 15 jardas. Então, 26 segundos. Eles têm mais um timeout. Se eles completarem o passe aqui, eles já vão parar o jogo. Olha lá, eu preciso... Ah, olha lá. Eu preciso ganhar essa... Eu preciso blitzar o cara, velho. Na moral, eu vou ter que fazer uma mid blitz aqui pra ver se dá mais certo, cara. E aí eu vou ficar com o Thomas marcando 81 aqui, Moale Cox. Não sei se é. E vamos ver se a gente consegue impedir esse passe aqui. Segunda pra 10. Vamos. É isso, cara. É isso. Se toda jogada faltava um milissegundo pra pegar o Baker Mayfield, vamos dar uma blitz e colocar um cara a mais. Terceira pra 17. Eles preferiram chutar o field goal. E por mim tá tudo certo, velho. Por mim tá tudo certo. Mas são eles que começam no segundo tempo. Vamos lá. Oh! Ai! Quase! Muito bem, meus amigos. Agora é segundo tempo, cara. Tá 14 a 3, mas a gente tem que continuar com a defesa voando aqui, velho. A gente tem que continuar com a defesa voando aqui. Olha isso! Boa! Maravilha! Quase que o Frank Wright tomou uma porrada ali. É isso. O Baker Mayfield quase foi queimado, mas ele conseguiu fazer o passe. Só que aí a gente defletiu. É isso. É pressão no QB. E se ele conseguir fazer o passe, é não deixar ele pegar. É exatamente isso. Que orgulho dessa defesa, velho. Eu sei que só demorou 3 anos pra gente deixar o time assim, mas ó... Linda bola! Ah, Mayfield. Aí você tá atirando com a minha cara, na moral. Aí o Mayfield tá atirando com a minha cara. Ele foi voltando, voltando, voltando. E o Josh Allen foi tipo... Venha! Venha! E agora... Olha isso! Que vontadezinha de bloquear esse chute, mano. Ai, como eu queria conseguir bloquear um punch na minha vida. Nunca consigo. E aqui... Ah, eu não vou pedir não, mano. Eu vou tentar dar um olé nele. Olha isso! Se eu tivesse pedido o Fire Cat, eu ia perder umas 5 jardas ali, cara. O CPU sempre dá uma paradinha assim que ele chega no cara, velho. Não tem jeito. Vamos tentar uma corridinha aqui. Eu vou inverter o lado dela pra... Pra gente correr pro lado que tem mais campo. E vamos ver se a gente garante umas jardas aqui. Bela corrida! Muito bem, meus amigos. A gente conseguiu sair só com um fio de gol só. E agora eles estão aqui numa terceira. E o Marlon Mack machucou, tá ligado? Ai, olha que jogadinha! Tinha vários caras que podiam dar certo ali. É, agora eles vão avançar. Mas tá 17x3. Então a gente ainda pode ceder um touchdown se precisar, tá ligado? Vamos só tentar atrasar pros caras não terem tempo de dar perigo, velho. Porque já vai acabar o terceiro quarto já. Eu vou ficar com o Jack aqui. Olá, não tem lugar. Beleza, teve que se livrar da bola. Quase foi sacado. Mas a nossa linha precisa ir melhor, velho. Eu vou num blitz aqui. Porque tava dando certo o blitz na outra. E o meu objetivo é dar pouco tempo pra ele conseguir. Porque toda hora ele tá por pouco. Toda hora, velho. Ó lá, agora deu certinho. Ai, tio, aí eu tô com essa experiência toda. Muito bem, eles estão em primeira pra gol. Primeira pra gol. Não, nossa. Não vai ser uma corrida de verdade, cara? Eu vou, eu vou... Vai todo mundo dar blitz aqui. Ai, quase que eu queimo. Ai, eu queimei, né? Caraca, eu acertei a jogada, mas eu queimei. Ele vai dar encroachment. Vamos ver. Droga, cara. Eu fui demais com o Van Der Ash. E aqui, levamos o touchdown. Então agora tá 17 a 10. 3 minutos e 20... Bom, ainda posso bloquear esse chute, né, velho? Nossa equipe é muito boa nisso. Vamos ver? Nem pensar. 17 a 10. 3 minutos e 22. Ainda estamos ganhando, mas por apenas um touchdown. Objetivo. Avançar bem devagar e fazer um fio de gol. Se não der certo, pelo menos dá a bola pra eles com pouco tempo no relógio, cara. E é isso, na moral. E é isso, velho. Vamos, vamos. Conseguimos avançar até a linha de 25. Agora é correr com a bola, cara. Vocês sabem como é que é. Queimar relógio e correr com a bola. Felipe Dorset é um excelente corredor, aliás. James Robinson, meu parceiro. Vamos que vamos. Vamos que vamos aqui. Na moral, cara. Vamos que vamos. O Trevor Lawrence perdeu o Omaha, o que é uma pena, mas é porque eu fui sacado. Então conseguimos avançar bastante aqui e é isso que a gente vai fazer. Olha que corrida. Olha que corrida, cara. Que corrida linda, James Robinson. Darius Leonard machucou. Cara, só porque é jogo eu vou comemorar demais, mano. Porque ele tava voando, cara. Meu Deus do céu. E essa corrida foi linda, cara. E eles usaram o primeiro timeout. Então agora eles vão começar a queimar timeout. Olha isso. Olha as corridas. Ah, vocês viram que eu dei uma... Talvez pra cá, mas aí eu vou pra lá, na verdade. Não deu muito certo, mas foi legal. O bom é que eles estão usando timeout, cara. Então o nosso objetivo era justamente esse. Conseguir avançar a ponto de poder chutar o fio de gol se for necessário. E se não, a gente faz ainda melhor. Ai, nossa senhora. Levei pancada atrás de pancada. Os caras usaram todos os timeouts. E agora eu tô numa terceira meio longa. Esse é o problema. Uma terceira pra quanto? O jogo tá sugerindo aqui de eu fazer passe, cara. Mas se eu vou fazer passe, eu vou fazer uma slip screen, na real. Se é pra fazer passe, eu vou fazer uma slip screen que eu acho melhor. E aí se não der certo, eu chuto o fio de gol e tá tudo bem. Pelo menos eu mantenho a posse de bola rolando, tá ligado? Vamos ver se dá tempo. Vamos ver. Darius Leonard fora, quem sabe, né? Olha aí. É isso, velho. É isso. E aí eu giro... Nossa, eu deixei uns quatro no abraço ali. Eu deixei uns quatro tentando entender o que tá acontecendo. Vamos que essa vitória é nossa. Ganhamos o jogo, velho. Na moral, 8-1, Jaguars. 8-1. E os haters disseram que o golin colocando no arcade, no simulation, era o fim. Olha, os Jets perderam. Vamos, Dolphins. É isso. Fins up. Torcer pros Rams terem perdido também. Quem mais tava 7-1? Não me lembro. Eu não me lembro mais. Vamos. Ó, fui atrás do cara de linha ofensiva. E é isso, velho. Eu vou chutar o fio de gol agora só pra ficar a 20, que é mais bonito. Cadê? Ah, personnel... Não era isso. Special Teams. Pode ser. Pronto. Fio de gol. E aí com seis segundinhos... Vamos que vamos. É isso, velho. 3, 2, 1... Ganhamos, mano. De verdade, cara. Eu preciso elogiar o Trevor Lawrence aqui. Ele realmente mandou muito bem nessa partida. Nossos corredores foram bem pra caramba. Eu tô muito orgulhoso desse time, cara. Eu tô muito orgulhoso desse time, velho. Vamos dar um upgrade em todos eles aqui. Até o Tremaine Garrett tá avançando bonito, hein, cara. Até o Tremaine Garrett. Então é isso, velho. A próxima partida é contra Washington pela semana 11. Meus amigos, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, golinsportes.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Foi! Um grande abraço pra todos vocês.